Quando eu cheguei, o inglês tinha um pouco de receio do brasileiro, sinceramente, assim, da questão de não se adaptar. E isso foi mudando. Eu acho que com os brasileiros chegando e mostrando que podia adaptar, sabe aquele negócio que falava, ah, o brasileiro só tem que comer arroz e feijão, aquelas conversas que criam às vezes. Os brasileiros foram mudando isso, né? E hoje, cara, hoje é lotado. E os brasileiros, todos eles que estão nos clubes aí, com um papel importantíssimo dentro dos clubes, né? Isso é muito bacana, pô. No livro, o Alisson, o Fabinho e o Firmino. O Coutinho esteve lá também. O Fernandinho, que é um grande amigo e, pô, história gigante, capitão, nove anos de clube. O próprio Gilberto Silva, acho que o Gilberto Silva foi um dos pioneiros ali, que abriu portas, né? Porque ele saiu do Brasil e foi para a Inglaterra, né? Vai para o Arsenal e foram campeões invictos.